Marcos, você diz que o Senhor olha para Pedro e diz, Simão, tu dormes? Nem uma hora pudestes vigiar comigo? Pedro, através de Marcos, faz questão de registrar isso. Porque agora, quando esse Evangelho foi escrito, nós temos um outro Pedro, não é assim? Então ele passa essa informação para Marcos, para que então fique muito claro que o nosso Senhor nessa hora de angústia, de sofrimento, de batalha, a maior batalha do ser humano, nosso Senhor a viveu, a batalha da vontade, e Ele não encontrou nenhum companheiro de intercessão, nenhum suporte, todos dormiram nessa transação santa. E qual era o seu desejo santo no Getsemane? É que Ele nunca, e por nada, perdesse de vista a face do seu Pai. Esse é o ponto, amados irmãos, que mesmo como falamos de modo trêmulo, nós precisamos nos aproximar, porque sondá-lo, nós nunca conseguiremos, homem nenhum, mas aproximar nós conseguimos. O conflito do Getsemane é um conflito entre a vontade do Pai e a face do Pai. O que nosso Senhor Jesus abominava no seu coração, era perder a face gloriosa do seu Pai. Ele podia perder todos os seus discípulos, Ele podia ser traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos, e foi o que aconteceu. Mas havia algo que Ele não suportaria, perder seu Pai. Por isso Ele ora, Aba, que significa meu Paisinho. Aba, se é possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, eu não posso perder de vista o teu rosto. Posso perder todas as coisas, mas não perder o teu rosto. Mas, amados irmãos, se na vida desse homem que foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, ele sempre pôde fazer a vontade do Pai em todas as coisas, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Se ele poderia em todo o tempo fazer isso, e foi o que ele fez, e por outro lado, ele podia em todo o tempo ver a face do Pai, e foi essa a sua experiência de vida, fazendo a vontade de Deus sempre, vendo a face sorridente do seu Pai, sempre. Agora chegou o momento, amados irmãos, em que a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, e ver a face de Deus, não poderiam mais seguir juntas. Elas entraram em rota de colisão, ele teria que escolher, ou ele permanece vendo a face do Pai, mas ele teria que abrir mão de fazer a vontade do Pai. Porque qual era a vontade do Pai? É que o grão de trigo que caiu na terra, morresse para que não ficasse só, mas produzisse muito fruto. Hebreus 2,10 que acabamos de ler, o desejo do Pai, aquele por cuja causa, e por quem todas as coisas existem, é conduzir muitos filhos à glória. Isso não seria possível, se nosso Senhor Jesus decidisse, eu não perderei de vista a face de meu Pai. Agora a pergunta é, ele tinha direito ou não de tomar essa decisão? Sim, porque ele tem mérito. Os céus já haviam se aberto duas vezes para ele, uma no início do seu ministério, e outra três anos depois, e a mesma voz foi ouvida. E outras palavras, aquela voz está dizendo, não há nenhum homem como este. Este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Então sim, irmão, ele era o único homem que tinha direito de escolher, não perder de vista a face de seu Pai. Mas então ele não faria a vontade de seu Pai, que era conduzir muitos filhos para a presença imediata de Deus, a glória. Qual decisão ele tomou? Perder de vista a face de seu Pai. para que aqueles que nunca viram essa face, pudessem um dia vê-la. contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Deus que disse de trevas, esse éramos nós, resplandecerá a luz. E ele resplandeceu nos nossos corações para iluminação do conhecimento da glória. é um conhecimento que só ele tinha. O conhecimento da glória de Deus, só o filho tinha. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Então ele decidiu perder de vista a face gloriosa do seu Pai, para que nós pudéssemos conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Esse foi o conflito do Getsemaní. Um passo mais para nós seguirmos. Quando você lê Hebreus 5, que você ainda deve ter aberto aí, Hebreus 5, de 7 a 9, você viu o que você leu? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, vírgula, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, vírgula de novo. Porque está dizendo que ele está nos dias da sua carne e ele está vivendo um momento em que ele oferece forte clamor com lágrimas. E aí, o texto segue. A quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. A que ponto da vida de Jesus esse texto está se referindo? Irmão e irmã, parece que não há nenhuma dúvida. É o Getsemaní. Foi ali que o nosso Senhor ofereceu com um forte clamor e lágrimas. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então, o que foi que ele orou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Muito claro.